Corrê! Oh! 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 Puta que é o pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem! Puta que é o pariu! Tão vem, tão vem! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil, vem! Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! E o que vai escorrer? Sanker! Se mata e caralho, essa porra é o Caldeirão e vem! Não, não, não! Não, não, não! Ei, ei, ei! Ai meu mano, agredindo a moda é pouco! Saiu pegando qualquer banda e jogou no corpo! Aperreto, não se engana! Meu irmão, tu tá parecendo até a Carmen Miranda! Bagulho é muito doido, só mata a fruteira! Cê tá ligado mano, que eu vou sem bobeira! Você tá ligado que eu vou sem dó! A roupa até é bonita, mas ficaria mais legal na minha avó! Aperreto, meu parceiro! Cê tá ligado que eu sou fritareiro! Bagulho é doido, meu mano! Cê sabe que eu rimuto e piqueiro! Os cria do Rio de Janeiro! Você sabe que eu tiro sarro! Meu mano, você é o barreto! Mas eu moro na casa de barro! O bagulho é doido, meu mano! Sabe que eu junto toma no lombo! A sua casa é feita de barro! Parece até o ninho de marimbondo! Cê não gostou da minha roupa, minha roupa tá zoada! E as rimas que saiu da sua boca e acertou sua lata! Não sei se cê viu, mas sua mente tá parada! Sou igual sua avó conhecimento em gerações passadas! Ou seja, eu trago conhecimento de outra vida! Igual sua avó que tá preparando a sua comida! Que fala, filho, senta aqui na mesa! E você prefere MC! Ela é sua realeza! Ou seja, eu tô trazendo mais que ensinamento! Percebo que na sua quima cê tem sentimento! Faltou minha fruteira! Faltou fogo na brasa! Não faltou minha fruteira! Ela tá cheia na minha casa! E foi com rima! E foi com vida! E foi com verso! Foi com universo! Que eu deixei nas esquinas! A roupa tá zoada! A verdade ela é crua! Pegou qualquer pano e jogou no corpo! Igual um morador de rote! Eita porra! Caralho! Vem na palminha aí! Emana aí! Emana aí, mano! Cê é louco! Olha essa louca! Olha o que aconteceu aqui, mano! Barulhos, barulhos! Pra quem gostou das rimas do Pequê! Se não gostou, palminha! Muito barulho! Pra quem gostou das rimas do Barreto! Pelo Caldeirão, foi Barreto! Jurado, 1, 3, 2, 1! Barreto, unanime! Tudo que vai! Foi foda, hein! Foi foda, hein! Foi foda, hein! Tá fraco, hein! Tudo que vai! Foda! Aquele formato, Caldeirão! Vai! Levanta a mão! Vai! Vai! Levanta a mão! Vai! Levanta a mão! Isso aqui é o Caldeirão! Vai! Levanta a mão! Vai! Vai! Levanta a mão! Vai! Levanta a mão! Vai! Levanta a mão! Vai! Levanta! Levanta a mão! Levanta a mão! Do meu estilo, rima contra outro menino Que pode rima da fama que quer Zoando, gritando, fazendo e sorrindo Isso que eu quero, mais do que Tá preso dentro da sua jala Eu não quero ser mais intelectual Que ninguém nem seu professor dentro da sala Porque as vezes soa isso Vai até tipo um pregador dentro da praça O meu estilo é pra animar o seu E não pra tornar o seu sem graça Essa é a parada, isso que eu quero Rimas autênticas nessa batida E se você se vestisse igualzinho a minha avó Você seria o cara mais estiloso que eu vi na vida Você tá ligado, mano, que eu faço a rima E eu não deixo pra depois Você tá falando que a avó passa conhecimento Só que a sua avó não sabe nem quanto é dois Mas é dois, a curva é doido Você tá ligado, que eu vou na fé Eu tô rimando cartasão Se isso não limpa como eu quero, mano Eu não sei o que é Então parceiro, você tá ligado que eu vou fazendo Tem que respeitar o que nós faz Porque o que nós tá fazendo hoje Outros caras fizeram por nós anos atrás O bagulho é doido, meu parceiro Você tá ligado, que você tá de deboche Aí, mano, pra mim você é uma grande inspiração Mas a frente sempre vai tá o Orochi Na putada que ele imava na calma Você tá ligado, que eu bato palma O bagulho é doido Eu sei que eu faço a rima Que ela sai da minha alma Você tá ligado, que eu faço a rima Pra honrar minha vaga De honrar minha coroa E se castração não fosse um estilo bom O Orochi não ganharia o nacional à toa Eita porra E aí, família Bate mão, mas a bagulho é doido Ô, sério É doido Quem começou foi o Barreto Quem começou na rima Se você gostou das rimas do Boarreto Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Peque Pelo Caldeirão foi Barretinho Jurados, 3, 2, 1 Barreto, Nani e Peque Você é monstro Muito barulho pro Peque aí Você é monstro